Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Super Mario Odyssey para a Nintendo Switch Um exclusivo Nintendo Switch, um mega jogaço que eu estou a adorar este jogo Temos aqui o Mario espreguiçar-se um bocadinho, mas já está com sono Mario, levanta-te lá, vá O que é que vamos fazer hoje? Ou seja, no episódio passado andámos aqui a vaguear um bocadinho, a desfrutar um bocadinho deste mundo Há dois episódios atrás já de termos derrotado o boss e termos acabado com a tempestade de neve que aqui havia No episódio passado foi mesmo só para andar aqui um bocadinho a conhecer este mundo E por acaso, ainda temos ali qualquer coisa para ir Ainda temos ali qualquer coisa Não sei Como é que vamos ali? Será provavelmente uma passagem secreta para ali? Digo eu, digo eu Mas pronto, não nos vamos preocupar já mais com isto Vamos sim Avançar para o próximo mundo Siga, vamos avançar para o próximo mundo Ok pessoal? Entretanto, enquanto as luas estão aqui a entrar na Na nossa nave Aproveitem para passarem na descrição do vídeo E visitarem os dois canais que estão a fazer parceria comigo neste momento O Bernida27 e o GoneElf Têm lá uma passagemzinha Vejam lá o conteúdo que eles têm E se gostarem, subscrevam o canal Não custa nada pessoal Não custa nada E ficamos aqui todos contentos Ok? Posto isto Vamos embora Siga Próximo mundo Ora, próximo mundo Seaside Kingdom Bora, não temos mais nenhum Vamos embora Seaside Kingdom Ou vamos para aqui ou voltamos para trás Mas a gente não quer voltar para trás Por isso Siga O que temos que arranjar é um pintor, não é? Um pintor Que é para dar ali um retocozinho na nossa nave Porque não está assim grande coisa E já temos a nossa nave cheia de autocolantes E cheio de souvenirs aqui dentro Estão a ver? Só souvenirs aqui dentro Acá não se vê nada É só souvenirs Vai, bora Isto a gente não interessa Porque a gente já sabemos isto de cor e salteado Ou pelo menos quase tudo Siga Vamos embora Vamos passar isto tudo à frente Se quiserem ler Metam aí Pause no vídeo Não custa nada Se estiverem interessados em ler Ora bem Seaside Kingdom Bublane Bublane Que nome esquisito Aqui se calhar esta roupa não é a mais adequada Não é? Pois é Bem, vamos Vamos aqui a trocar roupa Vamos aqui a pôr assim uma roupa mais adequada Ao sítio, não é? Se calhar é o fato de banho Bem, aqui chapéu Devia dar para não escolher nenhum, não era? Devia dar Vamos aqui com Com este E vamos assim Já Vamos assim Eu acho que Há cientista maluco Vamos é assim Ops Enganei-me no botão Peço desculpa pessoal Enganei-me aqui no botão Vamos assim E vamos assim Já Vamos assim Para ser diferente Para ser aqui Um bocadinho diferente O chapéu à turista O moné aqui à turista E fato de banho Bora E vamos Direto ao nosso objectivo Que está onde? Já vamos aqui Eu gosto sempre De vir primeiro aqui À parte de trás Da nossa nave Está a tremer Já tremei-me porquê Já não está Ui, está a tremer Bué aqui Ah Era um coração Olha as gumbas piratas Ainda gumbas piratas Bem Onde é que está o nosso objectivo Bem Boa Não dá nada Não Foi bem Foi Ah, nice Ó Gimbras Caraças Nice Ah, está uma lua ali Então como é que eu vou ali em cima E está outra ali Ah, e ali é onde eu tenho que ir Ah, se calhar Para ir ali é por aqui, não é? Também vais, pronto Se calhar é para vir por aqui Digo eu, vamos ver, vamos experimentar Ah, não Um cracol Ah, pois Agora aqui não É aqui Toma Foi onde vibrou mais o comando Foi ali naquele bocadinho Ok Ok Já que há mais Continua a vibrar Ainda vibra Agora é que já não vibra Tá bom sim Pronto Tá vá, bora Ok Bora lá então Ok, bora lá então Boa Boa Agora temos ali Qualquer coisa, não é? Bom salto Gostei deste salto O que é isto, não é? Não faço ideia Ainda não sei para que é que serve isto Se algum de vocês souber para que é que serve Estas figuras Se nós temos mesmo que tirar foto disto ou não Não faço ideia Mas Pronto, olha Captura foi tirada Não sei se isto serve de alguma coisa ou não Já podíamos ter tirado nos outros E eu não tirei Bem Ah, nós temos que ir A todos Isto há quantos? Um, dois Três Quatro Bowser prints Olha para estar Pegadas do Bowser Ah, tem que ir ali Tem que ir com aquele Gimbra Posição Per,"Eひ atively Espire F Wizard A F�� Toda Toda E Toda labira Toda 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 Ah, bom! Espera aí! Ah! Para já, mais uma! Então acho que já sei como é que eu ia lá para cima da... daqueles ítios que eu estava a dizer. Ok! Ok! Temos uma luazinha acompanhada... Toma! Olha, já enervámos o bicho! Vamos lá! 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 Precisa d'água! Asa daqui! Bem, como é que eu vou ali para cima? Ah, isto dá para entrar aqui! Olha, moedas! Aliás, conchas! O que é isto? O que é isto? Então... Bem, preciso é daquelas cenas da água, não é? Bora! Bora, Mario! Vá, onde é que está? Agora vamos vendo aqui umas moedinhas da região, vamos apanhando, não é? Não custa nada! Olha, nice! Vamos tentar um tubo ali! Vamos ver aqui! Vamos lá, mano! Toma! Aqui! Estoute é só por aqui... Ah, ok, ele agarra-se aqui, pronto. Ah, ok, ele agarra-se aqui e depois. O que é que eu vou para ali, não é? A bit further ahead. Ah, ok, não pode ser já. Já persegui, não pode ser já. O que é o que é? Não, mas o que é que tu estás a fazer, men? Não, não. O que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Ae! Ah! Bom, tá bom. Mas antes disso... Ah! Ah! O que eu já aqui ia gravar isto, não é? Fazer aqui um checkpoint. Pronto. Vamos lá. Bora lá. Bora, vamos de baixo. Vamos aqui, Chico! Boa! Nice! Vai! Nice! Boa! 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 Sobre o chanel O Convertido No daquele destino Mas vamos encontrar! Já temos aqui um... um checkpoint, não é? Vou dar aqui uma vista de olhos. Ok. Bora. Ok. Toma. Vou com mais uma rola na cabeça. Depois faltam só dois. Eu vou já para ali, não é? Grande amargulho. E o dos barra... É... Rápido. Ficando! Ficando! Ficando? Apenhares tudo? E mais não? Pois não consigo falar, não é? Pois, tem que ser assim. É esta. Bubble Line. Uma coisa que eu queria tentar... Será que não dá para... Dá para falar mais? Ah, espera aí. Fountains, quatro. Isto dissera-me que respondendo aqui uma data de perguntas vai dar outra lua. Hã? Redfish? É que por acaso nunca experimentei. Dá mais? Está bem, bora lá. Será o pirata? Ainda não estivemos aqui nesta parte. O pirata? Ah, não é? É isso, eu vi a cá outra vez. Então se não é o pirata? Resort Outfit? Há! Há mais alguma? Ah, última pergunta. Última pergunta! Ficou perdido! Para perguntar as perguntas... Isto é uma Power Moon pessoal, por isso temos aqui outras para trás. Olha, está ali uma semente... Bem, vamos para aqui! Só isto? Parece que sim! E agora? Vamos lá! Vamos dar... Olha uma lua ali! Será que não dá para ir apanhar agora? Ah, vai dar sim! Vamos, já está! Agora eu vou aqui! Vamos lá! 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 Olha! Oh, vai! Vamos lá! Pag Fang! Vamos lá! . 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 Eu vou ter que limpar isso tudo, né? E aí? E aí? Eu acho que tem que dar alguns para aqui, né? Eu acho que tem que dar alguns para aqui. É para aqui. Ah, não é para aqui, né? É para onde, pá? É para ali para cima. E a outra é ali. Bem, já que estamos aqui, estamos aqui mais perto desta, vamos a esta. Ah, fogo. Ah, espera aí. Ok. Ok. Opa! Ai no final tenho que vir aqui com Goombas! Tenho que vir aqui com Goombas! Fogo! Acho que esse pode ser mais tarde, não é? Opa! Eu tinha mesmo que vir aqui comigo! Opa! Diga! Diga! Estáabi! Falta-nos uma! Toma! Toma! Mais uma rolha na cabeça! Toma! 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 Isto é a loja? Isto é a loja! Bora lá! O que é que nós temos aqui? Vamos já comprar, pelos vistos parece que precisamos deste fato para entrarmos num sítio qualquer, por isso vamos já comprar aqui este fato. Maybe later! Ok! E compramos aqui também o chapelito! Vai! Nice! Maybe later! E agora... Compramos o quê? O sticker! Compramos já o sticker! Pronto! Vai! E agora... Compramos já aqui este chapéuzito! Ia! Chapéuzito! 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 Ah! Não! 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 Espero que eu não tenha mudado! Ah! Mudou! Ah! Que salixe! Não há stress! Bora! Quer vir aqui! É para chegarmos ali mais depressa! Ok! Oh! É aqui mesmo! Eu vou estar para o mundo! Ah! Ok! O que é que está a pôr Muno? A madriga está lá em cima. Não me digas que tenho que limpar isto tudo. Ah, caralho! O que é que está a pôr? O que é que está? Eu não sei se é preciso limpar isto tudo, mas não faço ideia, mas vou experimentar, pode ser que sim, pode ser que seja isso. Não, a lua está ali, não sei que aquela seja outra. Mas pelo sim, pelo não, vamos limpar isto tudo. Vamos lá. Agora também já está quase, né? Está tudo. Está tudo. Agora é que arrumamos com ele. Pronto, e nervoso. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não apanhas essa? Está bom. O que é que eu agora tenho de fazer? Não, o que é que eu tenho de fazer, men? Não, o que é que eu tenho de fazer? Não, não. Não, não. Não, não. Não, só é que eu tenho de fazer. Mais! Vai! Vai! Bora! Vai! 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 Bora! Mazuma! Guarda acá, men! Vamos! Aclar! Vai! Vai! Toma! Olha o Mario ali! Grande da cabeça! Ah, assim está bem! Acai Multimune! O Prima Boss, siga! Ah, fixe! Oh, Fari da Pauze! Ah, ok! Ok pessoal, vamos ficar por aqui com esta vista, com esta vista magnífica! Vamos ficar por aqui pessoal, espero que tenham gostado deste episódio, se gostaram já sabem, like e apoio, comentem, partilhem, subscreve o canal caso ainda não o tenhas feito, passa aí pela descrição para visitares os canais que estão a fazer parceria comigo, são dois canais, na descrição está lá o link, os links para os respectivos canais e vemo-nos amanhã no próximo episódio, vamos continuar aqui neste mundo, só vasculhar aqui um bocadinho, explorar aqui um bocadinho este mundo, já agora aqui com as coisas mais calmas, vamos explorar aqui um bocadinho e apanhar aqui algumas luas, como fizemos no outro mundo anterior a este, no da neve, no Snow Kingdom e pronto, vamos apanhar aqui mais algumas luas e andar aqui a explorar um bocadinho para ver o que é que este mundo aqui nos oferece agora, ok pessoal? vemo-nos então amanhã no próximo episódio, até lá fiquem bem e fui! Música 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 Música